Mais uma nossa! Eita! Começou a sexta-feira e o bicho vai pegar Já preparei o uísque e o gin de maracujá Banania tá docinho, o Red Bull já tá gelando Vai no pizé! Começou a sexta-feira e o bicho vai pegar Já preparei o uísque e o gin de tá tímida Banania tá docinho, o Red Bull Vai no pizé! Vai, vai, vai! Ou joga, ou joga, vai metendo O paciente sensualiza essa raba fazendo o quadradinho Enche seu copo, sem moderação Você filmou isso, William, você filmou? Ou joga, ou joga, vai metendo O paciente sensualiza essa raba fazendo o quadradinho Enche seu copo, sem moderação We not back! Bota, 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 bota na pressão Bota na pressão, bota na pressão Bota na pressão, bota na pressão Ah, menino! Bota na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, minha vaqueirama Eita, menino! Começou a sexta-feira e o bicho vai pegar Já preparei o uísque e o jim de maracujá Bananinha com a docinho, Red Bull Bota na pressão, bota na pressão Começou a sexta-feira e o bicho vai pegar Já preparei o uísque e o jim de maracujá Bananinha com a docinho, Red Bull Bora, pai, ou joga, ou joga, vai metendo O paciente sensualiza essa raba Enche seu copo, sem moderação Cair sentado é vapa, vapa, vapa Joga, joga, vai metendo O paciente sensualiza essa raba Enche seu copo, sem moderação Vai, minha morena! Vai! Vai no piseiro, minha delícia Eita, piseiro do galão Bora, meu menino Naquele jeito fina Ah, eu não piseiro Bota na pressão Bota na pressão do paredão Bora, teclas Quem gostou, dá um gritinho aí, gente Acabou já?